Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês essa blusinha aqui. Essa blusinha aqui, que vira e mexe quando eu apareço com uma que eu fiz há muitos anos atrás, eu vou mostrar ela pra vocês. Ela, eu fiz ela, eu acho que ela é barbante, acho não, tenho quase certeza que ela é no barbante, ó. E eu tinha feito ela há muito, 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 mais de 20, 30 anos atrás, sei lá quanto tempo tem que eu já fiz essa blusa. E toda vez que vocês me veem com a blusa, vocês me pedem o passo a passo dela. Então, eu resolvi fazer uma versão dessa blusa na linha raíza, ó. Basicamente a mesma blusa, tá? Só que a parte de baixo que eu alterei, que eu fiz, ó, com elástico. Porque ali, naquele caso, ali não tem elástico, tá? E ali faz um biquinho, mas eu não quis fazer o bico. Por quê? É, eu acho que depois o bico fica dobrando, não tem necessidade, e daqui eu pretendo fazer um vestido. Não sei se vou fazer, tá, gente? Por enquanto, o que a gente tem pra conversar aqui, que essa aqui é uma blusa. Vou usar nessa, nessa blusa, aliás, eu usei, né, a cor vermelha da linha raiz da artesanato toque de seda grossa. A cor é a 008, o tex dela é 288. Vou usar dois cones dessa linha, ok? Vou usar também a agulha número 3 pra todo o trabalho. E, para cá, eu coloquei uma agulha 2,5, tá? Porque eu achei que o meu ponto tava meio frouxo pra fazer essa base aqui. Mas se você achar que o meu ponto é muito largo, mas se você achar que o seu ponto vai ficar bom você testar e ficar legal, pode continuar com a mesma agulha. Porém, e outra coisa, gente, eu tava com a agulha 2,5 até agora aqui fazendo essa base. E, de repente, ela sumiu. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Então, eu só não vou mostrar pra vocês. Mas já vou dizer que foi a agulha número 3 e aqui na base eu usei a agulha 2,5. O que mais que eu uso? Tesoura, uso isqueiro pra gente poder queimar, né, o fio pra poder fazer acabamento. Vou usar dois lastex desse aqui, ó, tá? Lastex na cor vermelha. Dois eu usei, sobrou isso aqui, ó, que eu cortei vários pedaços, tá? Já explico pra vocês também como que foi aí que eu fiz daí no vídeo todo. Tesoura, né? E acho que é isso, gente. Só isso que eu vou gastar pra fazer essa blusinha. Então, eu acho que sem mais delongas a gente deve ir pro passo a passo. Então, bora pro passo a passo. Bom, gente, pra gente começar, nós vamos fazer mais ou menos um metro de correntinha pro meu tamanho. Eu tinha feito um desenho aqui pra vocês verem mais ou menos como que vocês vão fazer no ombro de vocês. Olha só. Vocês vão pegar aqui na ponta do ombro de vocês e vão medir aqui a sua circunferência. Eu quero fazer uma distância de oito aumentos. Então, vamos fazer aí múltiplos de nove quadradinhos, tá? Quadradinhos. Então, eu preciso ter de nove em nove quadradinhos que nós vamos fazer assim, tá? Nove em nove quadradinhos. Então, pra eu ter de nove em nove quadradinhos que vai me render na minha quantidade de correntinhas aqui, mais ou menos de um metro, eu fiz cento e sessenta e duas correntinhas. Cento e sessenta e duas correntinhas vai me render oitenta e um quadradinhos. Que é múltiplo de nove. Ai, Ju, eu não tenho esse ombro tão largo assim, não, e eu não quero essa cava tão grande. Então, faz múltiplo de nove. Abaixo dos oitenta e um tem setenta e dois. Ó. Oitenta e um vezes dois. Cento e sessenta e duas correntinhas. Foi o que eu fiz. Você vai fazer setenta e duas correntinhas. Setenta e dois quadradinhos. Vezes dois, você vai fazer cento e quarenta e quatro correntinhas. E aí, vê se dá em você. Ok? Abaixo de setenta e dois. Setenta e dois menos nove. Sessenta e três. Ok? A pessoa tendo que fazer as contas na correntinha. Vezes dois, você vai fazer cento e vinte e seis de quadradinho. Ok? Então, é o que fiz aqui. Cento e sessenta e duas correntinhas. Se minha conta tiver certa. Se não tiver certa, a gente vai fazer uma gambiarra aqui. Vou pegar a minha correntinha, deixar ela bem retinha. E vou fechar aqui no meu primeiro ponto. Não sei porquê, mas eu acho que vai ficar faltando um pontinho aqui. Se for, já aviso vocês. Espera aí. Ó, fechei aqui. Pronto. Ficamos aqui com o nosso círculo. Vamos subir aqui? Três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo um, vou no próximo. E aí, eu vou fazer aqui os meus oitenta e um quadradinhos. Só espera um pouquinho, gente, pra eu ver uma coisa com vocês. Que eu acho que eu fiz uma conta errada. Mas eu vou saber agora no final. Se a gente precisa de fazer vezes dois, mais um. Gente, olha só. É... Eu tava fazendo as contas ali, tá certo. É o dobro mesmo, tá? Eu achei que... Que eu tava errando em alguma coisa, mas não é não. É o dobro mesmo, tá certinho. Aconteceu até um erro aqui meu. Que eu fui ver por que que o meu chegou na hora ali e faltou um. É porque teve uma hora... Como as correntes estão muito larguinhas... Teve uma hora ali no canto ali que eu pulei dois, sem querer. Então, o que que eu vou fazer? Nesse aqui eu vou pular... Tá bem largo, eu vou pular aqui, ó. Só pra eu não ter que repetir, desmanchar tudo outra vez, ó. E aqui eu pego e pulo e faço um aqui, ó. Pronto. Ó. Aí é que o meu, com certeza, vai dar oitenta e um quadradinhos, tá? Desse jeitinho aqui. Foi aqui num canto aqui, ó. Que eu pulei dois... Duas correntinhas. Sem querer. Tá? Mas é isso mesmo. É o dobro. Tá? Então, fizemos aqui... 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 Peraí, que a gente não vai fazer uma correntinha, não. Aqui, o que que a gente vai fazer? Uma laçada na agulha. E vamos aqui fechar com meio ponto alto. Que aí eu fico no meio da laçadinha aqui, tá? Da... Do quadradinho aqui. Vou pegar aqui dentro do meu... Do meu quadradinho. Dei uma laçada na agulha ali por baixo. Vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Aqui eu fiquei com um ponto alto. Uma correntinha de espaço e vou fazer mais um. Dois. Vou fazer mais um. Três. Vou fazer mais um. Quatro. Hoje o barulho tá grande na minha rua. Vocês tão vendo, né? É buzina. É caminhão. Ó. Agora a gente tá fazendo entre os buraquinhos. Eu tô fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três. Sete. E oito. E agora vai passar carro de som, gente. Só um minutinho. Agora que eu vi que eu deixei aqui, ó. Vocês viram aqui que eu fiz aqui, ó. Pra poder conferir se tava certo. Aqui, ó. Minha gambiarra aqui. Ai, gente. Tem hora que me dá uns brancos. Mas vamos lá. Agora a gente tá fazendo pontos altos, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí o nono vai ser o quê? Um aumento. Que é aquilo que a gente falou, que a gente ia fazer o múltiplos de nove. Então, no nono, a gente vai sempre fazer um aumento. Ou seja, um vezinho, tá vendo? Que você vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo buraquinho. Uma correntinha, a gente vai voltar a fazer oito de espaço. Gente, hoje o negócio tá complicado. A linha tá agarrando no negócio do meu short. E aí, depois de oito, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo local. Fazendo um aumento aqui. Ok? Vamos lá. Ju, mas eu tô achando que múltiplos de nove pra mim vai ficar muito grande. E se eu fizer menos do que também o setenta e dois, do jeito que você explicou, vai ficar muito pequeno. Faz múltiplos de oito, gente. Que aí vocês vão fazer a cada oitavo buraquinho, vocês vão fazer um aumento. Ok? Explicadinho. Vou dar a minha volta e já volto. Chegamos aqui, gente. No último buraquinho, nós fizemos aqui um Vzinho, que equivale a um aumento, né? Vou fazer o quê? Uma laçada na agulha, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com meio ponto. Vou colocar a minha agulha lá pra dentro, pra baixo e puxar como se fosse um ponto baixo. Fazer aqui uma correntinha, mais uma correntinha, que equivale a um ponto alto. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais uma correntinha pra dar espaço no trabalho. Vou fazer mais um ponto aqui, que eu fiquei aqui com dois pontos. Na verdade, o meu espaço de pontos é de cinco agora. Por quê? É de quatro, na verdade. No quinto ponto, eu vou fazer um aumento. Porém, se eu fizer quatro pontos aqui e for fazendo no quinto ponto, porque aqui deu noventa buraquinhos contando com esse Vzinho, tá, gente? Se eu fizer assim, ele vai cair o Vzinho em cima do V e eu não quero. Então, eu vou fazer aqui, ó, esses dois pontos altos aqui, um seguido do outro. Então, eu vou fazer assim, ó, uma laçada e vou fazer aqui um aumento. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Porém, agora, eu vou continuar fazendo os meus quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, no quinto ponto, eu vou fazer um aumento, que é um Vzinho, tá vendo? E aí, ele não vai cair aqui em cima, entendeu? Eu não queria que ele caísse em cima. Vou fazer uma correntinha e aí eu vou fazer, ó, um dentro do V. Também preciso de fazer um, ó, dois, porque a gente tá contabilizando ele. Deu 90 buraquinhos pra mim. Então, ele é divisível por cinco, tá? Então, no quinto ponto, eu sempre vou fazer um aumento. No seu, não deu divisível por cinco? Vê se tá divisível por seis ou divisível por quatro. Se for divisível por quatro, no quarto ponto, você faz um aumento. Se for divisível por seis, no sexto ponto, você faz um aumento. No meu caso, como deu 90, ele é divisível por cinco. Então, no quinto ponto, eu faço um aumento. Com diferença daqui, que só aqui que eu fiz dois por enquanto, mas depois eu vou completar aqui a quantidade. Ó, e ficou um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um aumento. Um, dois, três, quatro. Aí, o quê? No quinto, eu vou fazer esse Vzinho, que é um aumento. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Entenderam, gente? Ó, vou fazer uma correntinha e vou voltar a fazer um, Um, dois, três, quatro. E aqui, ficou aqui, ó. Quase que ficou dentro do ponto ali. Uma correntinha, vou fazer um ponto aqui dentro. Um, e aí eu vou circulando, tá? Vou circular toda a minha volta, dando espaço de quatro pontos Entre um aumento e outro. Ah, por que que ficou perto? Agora que eu vi aqui, ó. Eu errei, ó. Falei, gente, não era pra fazer isso, não. Cadê? Ah, agora eu desmanchei. Eu do V aqui, Foi aqui? Eu pulei, ó. Tem que fazer um aqui, um, e dois. Teve um ali que eu pulei. Três, quatro. Nem pra mostrar pra vocês, gente. Aí, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um Vzinho aqui. Vou deixar até isso aí pra mostrar pra vocês. Eu pulei aqui de um, eu vim pra cá, ó. Um, dois, três, quatro. Olha lá, tá vendo? Agora ele não ficou tão perto, não, aqui, ó. Ficou aqui. Eu achei estranho, falei, ué. Porque ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Ó, desse jeitinho aqui. E agora, eu vou fazendo os meus quatro pontos. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. E aí, no quinto, eu faço um Vzinho, que equivale a um aumento. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Gente, meus amores, chegamos aqui. A gente vai dar aquela laçadinha, vim na terceira correntinha e fazer um meio ponto. Agora, eu estou com cento e oito buraquinhos. Cento e oito buraquinhos. Buraquinhos foi ótimo. Eu queria colocar agora uns aumentos maiores e colocar de dois a cada dois. Então, se fosse cada dois de espaço, seriam três, né? Porque seria no terceiro um coisa. Aí, o que que eu fiz? Cento e oito. Dividido por três, trinta e seis. Então, dá. Gente, a conta é simples, ó. Cento e oito. Dividido por quatro. Teu também. Cento e oito. Dividido por dois. Dá também. Cento e oito. Dividido por cinco. Não vai dar. Quer ver, ó? Aí, vai ficar assim, ó. Vai ficar um número vírgula, alguma coisa. Aí, não dá. Entendeu? É só pra eu poder deixar essa conta, que às vezes a pessoa vai falar, mas que conta maluca é essa que ela tá fazendo? Entendeu? Então, assim, tem que ser um número divisível. Cento e oito. Dividido por três. Deu trinta e seis aumentos. Ou seja, na cada terceiro ponto, eu vou fazer um aumento, ok? Por isso que eu dividi por três. Então, eu vou fazer espaço de dois pontos altos. Eu acho que eu expliquei bem bonitinho dessa vez. Eu sou muito linda, gente. Explicando as coisas. Vou aqui fazer aqui, ó. Um ponto alto. Eu acho que dessa vez, eu vou fazer aqui o meu aumento. Uma correntinha e vou fazer um ponto aqui, ó. Pronto. Fiz um vezinho já aqui de aumento. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um. E não. Aí, aqui vai cair em cima do mesmo aumento. Não quero, não quero, não quero. Então, vou fazer aqui, ó. Fazer o meu ponto alto, uma correntinha e vou fazer o meu aumento aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um aumento aqui. Uma correntinha e vou fazer um e dois. Vou fazer uma correntinha e vou fazer o meu aumento desse lado de cá. correntinha, não, gente, ponto alto. Uma correntinha, um e dois pontos altos e um aumento aqui. Eita! Um aumento aqui, que é um vezinho, né? Que a gente faz. Uma correntinha e vou fazer o meu ponto aqui. Aí, não calha um em cima do outro, entendeu, gente? Ó. Então, vamos fazer assim. Vai ser um aumento a cada dois pontos altos. E aí, é aquele esquema que eu contei pra vocês aqui. A conta de vocês tá diferente? Divide aí pelo número aí, vê se você consegue colocar dois entre um ou outro. Se não for dois, coloca três. O importante é a gente agora aumentar mais ainda, pra gente poder fazer assim nessa blusa. Essa blusa, gente, acho que eu não comentei. Eu não sei se eu comentei no início do vídeo aí. É uma blusa que eu fiz há muitos anos atrás. E as pessoas vivem me pedindo. Aí, eu resolvi fazer o passo a passo com o fio de polipropileno, ok? Eu vou lá. Vou fazer a minha volta e já volto. Chegamos aqui, ó. Fizemos todos os nossos aumentos. Aqui, eu vou fazer uma laçada. Vou vir aqui e vou fazer o meu meio ponto. E aí, agora, meus amores, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer... Deixa eu lembrar. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, mais uma correntinha e mais uma que equivale o espaço. Vou fazer o V. Vou fazer um ponto, uma correntinha, vou pular um buraquinho, vou vir no próximo e vou fazer um V. Vou fazer uma correntinha, vou pular um buraquinho e no próximo vou fazer um V. Uma correntinha, pulo um buraquinho e no próximo eu vou fazer um V. Assim, uma correntinha, pulo um buraquinho e no próximo um Vzinho. Ó, ficando desse jeitinho aqui, tá, gente? Vamos de novo, ó. Uma correntinha, pulo um buraquinho, venho no próximo e faço agora um Vzinho. Uma correntinha, pulo um buraquinho e vou fazer um V. Não é V por V, não. É pulando um buraco e indo no próximo. Como aquilo ali é um aumento, a gente nem equivale um V. Agora sim, nós estamos fazendo Vzinhos, tá? Que agora é esse Vzinho aqui, onde a gente vai trabalhar neles. Aqui, no caso, seriam só aumentos. Então, você tá pulando ele como se ele fosse um buraco mesmo. Uma correntinha, pulo um buraco e vou no próximo fazendo um V. Bem assim. Pulo um buraco e vou no próximo fazendo o nosso Vzinho. Vou fazer toda a minha volta dessa vez e já volto. Olha só, gente. Chegamos aqui, aí eu fiz uma correntinha e colo... Uma correntinha e vim aqui no terceiro e fiz um baixíssimo. Agora, gente, daqui pra baixo, aonde a gente vai começar a fazer a manga, a gente tem que tá dentro do Vzinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou andar aqui dentro do V, que eu vou fazer um baixíssimo. Ó, e dentro do V eu vou colocar a minha agulha aqui dentro e vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, mais uma correntinha aqui que vale um espaço. Dentro do V eu vou fazer mais um ponto alto, que aí é um V. Vou repetir dessa vez uma correntinha e V sobre V. Ok? Então, nessa carreira vai ser repetição da anterior. Uma correntinha e V sobre V. Assim. Vou fazer a minha aqui e já volto. Olha só, gente. Chegamos aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. A gente fez uma correntinha e vamos ligar aqui no terceiro, na terceira correntinha daqui do nosso V. Vou vir aqui pra próxima correntinha, vou fazer um baixíssimo. Essa aqui tá apertadinha. Vou dentro do V, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, uma pra dar espaço e vou fazer V dentro de V. Nós fizemos uma, duas e agora nós vamos fazer a terceira com uma correntinha de espaço. E aí, nós vamos fazer isso por... Ó, minha mão tá suja. Nós vamos fazer isso por seis carreiras, tá? Seis carreiras com uma correntinha de espaço. Então, a gente já fez uma, já fez duas, vamos pra terceira. Vou fazer depois a terceira mais três. Então, quando eu tiver seis carreiras, eu volto aqui. Combinado? Então, faz o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui. Olha só, gente. Chegamos aqui, já fizemos, então, as nossas seis carreirinhas com uma correntinha de espaço. Vou pegar aqui na terceira correntinha, vou fazer um baixíssimo. Agora, nós vamos fazer mais seis carreirinhas. Aqui, ó, vou pegar aqui, né? Vou fazer um ponto baixo. Isso aqui não vou repetir outra vez, não. Só vou repetir mais uma vez. Uma, duas e a terceira e vou fazer o V aqui dentro do V. E agora, gente, nós vamos fazer mais seis carreiras, porém, agora com duas correntinhas de espaço, ok? Então, nós vamos fazer um V sobre o V e duas correntinhas de espaço. Como vocês podem ver, gente, a minha... O meu ponto, ele é bem larguinho, tá? Se você tiver um ponto bem apertado, é... Depois você vê isso. De repente, não é melhor você usar uma agulha mais larguinha. Mas essa minha agulha já é larga, né? Meu ponto já é largo, ó. Duas correntinhas agora. Então, nós vamos fazer seis carreiras com duas correntinhas de espaço, tá? Vou fazer a minha aqui e vocês façam a de vocês aí. Assim agora. Olha só, meus amores, chegamos aqui, ó. Então, nós fizemos seis com uma correntinha, seis com duas correntinhas. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando eu faço assim, e quando eu prender aqui, vai ser isso aqui que vai ficar de manga para mim, tá? Então, você pode aí medir em você, ver que se você prender aqui de um lado e do outro, se vai ficar legal a altura de manga pra você. Olha só, se eu fizer assim, vou voltar aqui, ó, normal, tá? Ó. Deixa eu chegar ele até mais pra cima um pouquinho, ó. Ele tá assim, não tá? Vamos medir aqui a altura que fica. Dessa pontinha aqui até aqui, ó. Deu em torno de vinte e três centímetros, mais ou menos. Pra mim, não dá, tá? Pra mim, pra ficar larguinho do jeito que eu gosto, tem que ser trinta centímetros. Então, eu continuo fazendo, como eu falei com vocês, eu vou fazer... Não falei nada, né? Eu pensei comigo, não falei com vocês. Vou falar agora. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos caminhar aqui até o meio do nosso V. Vamos colocar aqui um ponto baixo. Subir duas correntinhas, uma pra dar espaço, fazer o V dentro do V. E agora, nós vamos fazer seis carreiras com três correntinhas de espaço. Um V, né? Que é um ponto, uma correntinha e um ponto. Depois, três correntinhas e mais um V dentro do V. Desse jeitinho aqui, eu vou fazer mais seis carreiras. Você vê aí quanto que seria bom pra você, tá? Fazer. Mas, pra mim, eu quero essa manga bem larguinha. Então, eu vou fazer... No total aqui, ó. Pera aí. Eita. No total aqui, vão dar dezoito carreiras. Daqui da onde a gente começou até aqui. Seis, seis mais seis. Dezoito carreirinhas. Fora as que a gente já tinha feito, tá? Então, vou aqui fazer as minhas dezoito... Minhas dezoito é ótimo. Mais seis carreiras com três correntinhas de espaço. E já volto. Gente, olha só. Fizemos aqui as nossas carreirinhas, como eu falei com vocês. Olha como que vai ficando essa blusa. Assim. Tá vendo, ó? Desse jeitinho, assim. Que é a nossa... Deixa eu puxar mais pra cima. Deixa eu ver se eu tô mostrando pra vocês. Assim, ó. Tá vendo? Ela fica desse jeitinho aqui. Aí, o que que acontece? Nós terminamos ela aqui. Vou até desmanchar aqui pra poder mostrar, porque eu já tinha até marcado. Ó. Fiz aqui três correntinhas. Aí, venho na terceira correntinha aqui e faço um baixíssimo, né? Aí, depois eu vou caminhar até aqui. Porque o que que eu vou fazer? Eu até peguei aqui o marcador. Coloquei aqui nesse ponto aqui. Pra eu poder não me perder. Vou contar daqui até ali. Gente, isso é o tamanho pro tamanho do meu braço. A cava que eu preciso, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou puxar aqui o fio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito vezinhos. Contei dezoito vezinhos e vou marcar aqui os meus dois lados. Assim, ó. Ok? E aí, eu fiz aqui a parte do meu braço. Essa manguinha, ela fica mais soltinha mesmo. E daqui até aqui, deixa eu ver quanto que deu aqui de cava. Vou fazer assim, ó. Gente, isso vai ceder, tá? Ó, isso aqui vai ceder pra baixo. É porque ele encolheu aqui agora. Já coloquei embaixo do meu braço e já deu mais ou menos o tamanho que eu preciso. Ó, em torno de vinte e sete centímetros. Mas vai ficar mais. É aquilo que eu falei. Normalmente, eu faço quase trinta, quando eu quero uma blusa bem larga. Como eu sei que isso aqui vai ceder, então, tá tudo certo pra mim. Fiz aqui, contei os meus dezoito pontos pra cá. O que que eu fiz pro lado de cá, ó? Eu fui fazendo assim, ó. Peguei aqui de duplinha e fui chegando até lá do outro lado, ó. Assim. Fui aqui de duplinha, 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 duplinha. Fui fazendo isso até chegar aqui. Quando chegou aqui, eu marquei uma dupla e contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pra até dar dezoito. Ah, vamos supor que eu tenha marcado aqui, ó. E dezoito pegou aqui, que foi o que aconteceu. Eu peguei daqui, coloquei aqui e contei dezoito do lado de cá. Fica muito mais fácil pra gente poder dividir. Às vezes, a gente tem que ficar contando quantos tem pra dividir entre eles. Tá? Contei aqui dezoito, contei dezoito aqui, marquei. E isso aqui é a parte de baixo da nossa blusa. Ok? Então, agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos unir esses lados aqui. Onde que eu enfiei a agulha agora? Que eu tô... Vai pra lá, vai pra cá. Eu acho que a agulha caiu. Achei, gente, a agulha. Vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui. E aí, eu quero juntar, unir esses dois... Esses dois triângulozinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Desse jeitinho aqui mesmo. Pronto. Fiz um ponto baixo. Aqui, eu vou subir um, dois, três, quatro correntinhas. Subi quatro, não. Três. Porque o ponto baixo ali já parece que é um ponto. E aqui dentro mesmo, aonde eu fiz aqui, eu posso vir aqui, ó. Fazer aqui nesse cantinho. Deixa eu colocar dentro de algum buraco. Pra eu não... Pra ele não sumir. Aqui, ó. Fiz aqui um V, ok? Aqui. Vou contar um, dois, três correntinhas. E vou fazer V sobre V. Como a gente já tava fazendo antes. Três correntinhas. E V sobre V. Eu vou fazer isso até chegar lá do outro lado aonde eu marquei, tá? Aonde eu marquei. Aqui, ó. Vai ficar assim. Mas não tem problema. Ele não vai ficar estranho. Porque isso aqui depois a gente vai fazer um acabamentozinho ainda. Então, eu vou fazer isso aqui, gente. Até chegar aqui onde eu marquei. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui é a mesma coisa, ó. De três em três. Tá? Três, três, V. Três, V. Três, V. Tá? Já volto. Gente, olha só. Chegamos aqui. O que que vocês têm que ver aqui, ó? Esses dois eu uni, lembra? Então, eu preciso fazer um V que una os dois aqui. Então, eu vou tirar aqui e vou vir aqui nessa ponta de cá, junto com a ponta de lá. Vou fazer assim, ó. Aqui, pra fazer assim. E vou fazer aqui o meu ponto alto. Uma correntinha, vou de novo aqui fazer. Vou fazer de novo assim, ó. Que aí eu uno melhor. E um ponto alto. Pronto, pronto. Fiz o V ligando os dois, tá vendo? E aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aí, fazer, seguir fazendo os meus Vzinhos com três correntinhas. Isso aqui agora, gente, eu vou fazer por algumas carreiras, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui como que tá ficando. Isso aqui agora, a gente vai descer reto. Peraí, que eu tô ajeitando aqui pra mostrar pra vocês. Como eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela toda, mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui agora, a gente vai fazer essa volta toda, até chegar aqui do outro lado. E aí, aqui, ó. A gente não faz nada, tá vendo? Porque a gente já fez o nosso V. A gente vai fazer o V aqui, três correntinhas e prender aqui, né? Prender aqui, pra gente continuar descendo. Vou fazer, chegar aqui e mostrar pra vocês que às vezes tem iniciante, não vai entender. Então, vou dar a volta. Chegando aqui, eu volto. Ó, chegamos aqui. A gente já fez. Esse aqui a gente não faz, né? Ó, que nós já fizemos aqui. Esse ponto aqui. Então, vou vir aqui e vou fechar com o baixíssimo, igual a gente já tava fazendo antes. Agora, a gente caminha aqui. E vamos fazer... E vamos fazer aqui o V. Bom, vamos fazer V e aí a gente continua com três correntinhas e V, três correntinhas e V. Vou fazer uma altura, vou ver qual altura que eu vou fazer da blusa aqui. Chegando na altura necessária, eu volto aqui e falo, gente, foram tantas carreiras. É muito rapidinho. É desse vídeo pro próximo. Então, você é só aguardar um pouquinho aqui, que você já vai ver quantas carreiras você tem que fazer. Olha só, gente, terminei aqui, ó, e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá vendo? Oito carreiras que equivalem a mais ou menos, sem esticar, onze centímetros, ó. Daqui até aqui, onze centímetros. Porém, ela vai ceder, tá? E ela tá ficando assim. Gente, olha só. Bom, nós vamos terminar aqui com uma blusa, tá? Porque esse vídeo aqui é pra uma blusa, mas eu estou pensando de continuar fazendo um vestido. No caso, esse pedaço desse vídeo esteja no vestido, ele virou um vestido a blusa, mas agora é uma blusa. Então, vamos lá. Muita explicação, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um barrado aqui. Lembrando que essa é uma blusa que eu estou olhando minha antiga, mas adaptando pra agora e fazendo umas alterações que eu acho que vão ficar legais, tá? Então, agora, eu quero, gente, decidir fazer... Eu vou sentar porque eu tô em pé. Eu decidi fazer um barrado aqui e esse barrado todo com elástico, pra que ele fique ajustado na cintura, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar lastex, ó, eu já comprei lastex da cor, e vou colocar um fiozinho de lastex. Gente, não vou colocar muito fio, não, vai ser um fiozinho só. O que que eu vou fazer? Eu vou medir a minha cintura, vou medir a minha cintura, minha cintura, é, porque tá quase na cintura mesmo. E vou diminuir um pouquinho só, porque eu também não quero isso apertado, eu só quero isso mais justo na minha cintura, tá? Então, eu vou medir aqui, na minha cintura, vou tirar alguns centímetros, eu já volto, vou medir aqui, eu já volto pra falar com vocês quanto que a gente vai fazer. Ah, fui mais magrinha, gente, 96 centímetros, tá doido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, eu vou fazer duas voltas, porque ele é muito fininho, né, muito vagabudinho. É, 96, vamos colocar e tirar seis? Vamos fazer 90. 90, 1,80. É o que eu vou cortar aqui do meu fio, 1,80. Cortei aqui, 1,80. Vou pegar aqui o meu lastex, vou fazer um nó nele, nó assim mesmo, ó. Igual a gente faz nó normal. Dei o nó. Ó, e vou dobrar. Deixa eu ver quanto que ele ficou. Aqui, ó, ele dobrado, vocês vão ver que ele ficou menor. Nossa, pegou o núcleo. Ele vai ficar menor do que a blusa, ó. Tá vendo? Ele ficou menor do que a blusa. E é a nossa intenção. Eu quero que ele dê essa ajustada aqui, sem eu precisar tirar muitos pontos dele. Não vou cortar o fio aqui, a gente vai embutir esse fio ali dentro, tá, gente? Ó, feito isso daqui, vou pegar aqui meu fio. Vou fazer aqui de novo o finalzinho dele aqui, ó. Baixíssimo, né? Vou fazer uma correntinha e começar a fazer pontos baixos. Já vou colocar o meu fio aqui, porque eu quero ir ajeitando mesmo, ó. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local. Aonde tem ponto aqui, eu vou fazer um ponto. Vocês podem ver que aqui no centro a gente tem uma correntinha. Eu pulei, tá? Aqui são três correntinhas, eu vou fazer um, dois, deixa eu ver aqui, ó. E três. Um ponto no ponto, e aí eu vou pro outro ponto. A única, único lugar que eu vou pular vai ser no V. Ali eu vou pular um pontinho. Vou fazer um, dois, três. Aqui no ponto eu vou fazer um ponto, e no próximo um ponto. Vou pular aquela correntinha do V, tá, gente? É a única coisa que eu vou fazer, ó. E aonde tem três correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos. Normal, como que a gente já tava fazendo, ó. Um, e aqui eu não vou na correntinha e fecho fazendo um. Desse jeitinho. Vou dar toda a minha volta e volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Vou continuar aqui, ó. Três pontos. Um ponto aqui. Vou ignorar a correntinha e vou pra lá, pro próximo ponto. Desse jeitinho aqui. Vou dar a minha volta e já volto pra mostrar como que tá ficando. Gente, olha só. Olha como que fica, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Eu quero um barrado largo, né? Um barrado bem bonitinho, largo, aqui. E vou fazer ele todo em lastex. Só que que eu vou mudar. Vocês tão vendo aqui, ó, como que tá, como que fica? Porque a agulha é número três. A única coisa que eu vou fazer vai ser mudar pra agulha número dois e meio. Vou mudar pra agulha dois e meio só pro meu ponto não ficar tão frouxo assim. Se o seu ponto for mais apertadinho, pode continuar. Eu só vou trocar aqui. E agora, gente, eu vou cortar vários pedaços de um metro e oitenta, do jeito que eu fiz. E vou embutir o fio do mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui. Vou colocar aqui. E agora vai ser ponto sobre ponto, tá? Ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas carreiras aqui. E volto pra dizer quantas carreiras eu fiz, como que foi, se ficou legal, se não ficou, tá? Então, é só de um vídeo pro outro. Vou cortar vários pedaços aqui repetindo. E pra quem... Eu acho que eu não mostrei, né, gente? O fio, aquele fio que eu deixei... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá aqui um pedacinho dele. Eu embuti aqui dentro junto. Mas você pode pegar depois esse pedaço aqui, ó. Ele já tá saindo aqui, ó. E pegar e colocar uma gotinha de cola aqui e cortar. Aqui também você já pode fazer assim também, ó. Pra poder ajudar mais ainda no nó que você já deu. Você fazer assim, ó. Tá? Ó. Eita. Não dei nó nenhum ali, né? Pronto. E aí, embuti ele aqui pra dentro. E colocar um pinguinho de cola. Pode ser... Pega mil, tá? Ou só pra poder continuar embutindo. Tirei ele todinho. Eu tinha embutido ele, já tirei. Mas não tem problema, não. Olha só. Então, eu vou fazer isso agora com a agulha 2,5. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, espera um pouquinho. É daqui pra cá. Agora, já deixei aqui meus fios cortados. Já usei um tubinho de lastex, ó. Aqui tá o meu fio. E olha só como que tá ficando mais bonitinho. Tá vendo? Com a agulha número 2,5. Tá muito mais bonitinho, né, gente? O meu ponto. Não tá tão frouxinho ali. Então, eu vou... O que que eu fiz aqui? Aqui. Senão, eu vou acabar embolando. Ó. E aí, eu vou fazer... Aqui, eu já comecei a embutir. Tá vendo? Tem fio aqui embutido. Depois, eu vou colocar um pouquinho de cola ali pra poder não ficar saindo. E é isso, ó. E aqui, colocando lastex aqui e fazendo os meus pontos. Vou fazer várias carreiras, gente. Ainda não sei quantas carreiras vou fazer. Mas, já falei. Eu volto aqui e já falo já. Já conto pra vocês como que vai ficar. Desse jeitinho aqui. Vou continuar. Quando eu terminar, eu volto. Olha só, gente. Fiz aqui, ó. Ó, ó. Que bonitinho, ó. Ó. Talvez se eu tivesse deixado com a agulha número 3, ele tivesse ficado até mais... Dado mais elasticidade. Mas, pra mim, já tá o suficiente, tá? O que que eu fiz? Gente, olha só. Eu comecei muito bem direitinho. De repente, eu não sei porquê. Eu acho que eu comi alguns pontos aqui. Olha aqui. Depois, eu... Ops! Tô comendo ponto. E não faça isso, tá? Mas, graças a Deus, pra mim, deu a blusa. Tá tudo certinho. Ou, eu não sei distrair minha cabeça. Você fazer as coisas fazendo outras... Olha só. Eu comi ali umas quatro carreiras e eu comi ponto. Mas, ainda bem que pra mim não fez diferença, tá? Espero que você aí não tenha comido pontos, tá? Eu tô aqui procurando a minha agulha, que eu tô mais do que acostumada a usar, que ela tá meio... E vou fazer aqui, ó, o nosso arremate. Pra vocês verem. Gente, hoje tá chovendo aqui. Tá tão gostosinho. Olha só. Como eu faço um ponto baixo... Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto... É... Ele fica já com a correntinha de cima. Então, eu vou pegar aqui na correntinha aqui, ó. Nessa correntinha de cima mesmo. E vou fazer aqui. Imitando uma correntinha. No mesmo local. Não ficou muito bonitinho, não? Mas, isso aqui quase nem aparece. Ó, se vocês quiserem fazer algum tipo de arremate aqui embaixo, vocês fiquem à vontade. Eu não vou fazer. Porque eu ainda estou decidindo... Isso aqui é o jeito que eu faço o arremate aqui atrás, tá, gente? Eu ainda tô decidindo se ela vai ser blusa ou se ela vai virar um vestido. Acredito que vire um vestido. Porém, eu ainda tô resolvendo. Acabamos essa parte aqui, bem lindinha, ó. Fica muito bonitinha. Deu a elasticidade que eu queria. Ficou linda no corpo. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Acabamentos. Agora, o que que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou fazer aqui, ó. Um acabamento nessas correntinhas aqui. Vamos fazer... Vou começar aqui pelo ombro. Vou fazer aqui com minha agulha número três mesmo. Tá? Agora, eu só vou usar a agulha número três. Vou vir aqui na minha correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Aonde tem... Peraí, deixa eu fazer um ponto baixo pra ele não ficar... Acho que eu vou pegar ela inteirinha aqui, ó. Você acha que é melhor a gente fazer aqui, ó? Um, dois. Deixa eu ver. Porque a minha correntinha tá tão larguinha... Que eu tô achando melhor a gente fazer dois pontos baixos entre um ponto e outro. Melhor do que pegar na correntinha, tá vendo? Porque pegando na correntinha pode ser que ela fique frágil, apesar desse fio aqui ele não arrebentar. Mas, eu acho que pegando entre os vãozinhos que seriam de uma correntinha e um ponto... Eu acho que se a gente colocar dois pontos entre os pontos vai fazer o acabamento. E eu não vou ficar com aquele ponto, você viu, larguinho igual eu deixei. Eu acho melhor assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar essa volta todinha aqui. Tá vendo que eu não estou apertando o ponto. Se você achar que dois pontos tá ficando muito justo, você pode aí fazer... Faz dois pontos em uma, três pontos em outra, pra você ver como que tá ficando. Porque, às vezes, né, se você fizer muito justinho, pode diminuir aí o vão que a gente quer da blusa. Essa blusinha, eu gosto de, às vezes, colocar de um ombro só. E, às vezes, eu posso colocar ela no ombro, que ela fica linda também, nos dois ombros, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí. Vou fazer toda essa minha parte aqui e já volto pra mostrar o que a gente vai fazer. Ó, mas aqui já dá um acabamento, né? Chegamos aqui, fizemos as nossas duas, aquele ponto tá ali, a gente vai o quê? Fazer um baixíssimo aqui. Isso, traz esse fio pra cá e a gente vai fazer um baixíssimo aqui. Pronto. Isso aqui depois a gente esconde. E aí, gente, eu vou fazer assim, ó, bem soltinho mesmo, sem repuxar, baixíssimos, pra fazer um acabamento na nossa blusa. Ó, porque fica bonito, tá? Aqui, de repente, se você quiser fazer um brilho aqui, colocar, de repente, umas pérolazinhas nesse cantinho, de repente, pro Natal, agora, colocar uns brilhos aqui. Gente, vocês podem ficar à vontade. Não é o meu caso. Não vou fazer nada, só vou fazer esses baixíssimos aqui, ó. Mas que ficaria bonitinho aqui, alguma coisa ficaria também. Aí, gente, ó, baixíssimo por toda a volta. Quando eu chegar lá do outro lado, eu mostro pra vocês como que eu faço pra fazer o acabamento. E depois tem as mangas. Pra você que tá aí com pressa, achando que já acabou, não, calma. A gente tem o acabamento das mangas ali também, tá? As mangas não ficam só daquele jeito. Vou dar a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto. Chegamos aqui, gente. Já fizemos aqui todo o nosso acabamento. A gente vai, o quê? Cortar o nosso fio. Ó. Vou fazer aqui uma imitação aqui do baixíssimo que a gente tava fazendo. Que nós chegamos aqui, ó. Aqui foi aquele primeiro que nós fizemos. A gente vai vir esse aqui, ó. No segundo aqui, ó. E vamos fazer um aqui, ó. Bem bonitinho. Imitando aqui. Eu já puxei ele demais. Ele tá aqui, ó. Pronto. Imitei aqui. E aqui eu tenho outro fio aqui daquela hora que nós começamos, ó. A gente já pode aqui fazer um... Vou trazer pra cá. Não vou dar nó pra não machucar a pessoa que estiver usando. Porque se eu der um nó ali, ele vai ficar altinho, ó. Aqui eu venho aqui e colo. Agora, esse daqui, eu vou dar uma embutida pro lado de lá. Mesmo sabendo que ele já tá com nó, tudo bonitinho. Mas vamos... Vamos deixar bem acabadinho aqui, né? Ó. Vou trazer pra cá. O fio. Corto. Tem que achar minha tesoura pequenininha. Eu gosto daquelas... Pequenininhas que fazem assim. Não sei onde ela tá, não. Ó. Acabamos aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a manga. Bom, pra manga, a gente vai fazer o seguinte. Embaixo do braço aqui, gente, eu vou fazer o meu nó inicial. Vou deixar aqui um pouquinho mais largo. Vou dar uma laçada na agulha. Vou vir aqui, ó. No meio da onde a gente fez ali, uniu aqueles dois pontos. E vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um picôzinho assim, ó. Vou fazer. Uma laçada na agulha, venho aqui dentro de novo e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laçada na agulha, dentro do V, um ponto alto. Um, dois, três correntinhas, venho na correntinha e faço um picôzinho pequenininho. Laçada na agulha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e aí, um V. Com um, dois, três. Eu tô fazendo no... Na correntinha mesmo, tá, gente? Ali eu fiz na correntinha e ficando assim. Eu dei aquela paradinha que eu falei assim, acho fácil no ponto alto. Não. Vou fazer assim que ele vai ficar mais abertinho. Então, eu vou fazer isso aqui em volta dela todinha pra fazer essa... Esse acabamento. Quando eu chegar aqui, eu volto. Pessoal, gente, chegamos aqui e a gente vai fazer o quê? Três correntinhas. Nossa, fiz as três correntinhas mais largas da minha vida, né? E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Deixa eu ver cadê. Pera aí. Assim, melhorou bastante. Eu vou encontrar o primeiro ponto aqui. Vem aqui, faço um baixíssimo e vou fazer o acabamento do meu fio. E aqui, eu acabei a minha blusa. Vou fazer um vídeo bem lindo pra vocês verem aí a blusa. Com certeza, vocês já viram o início do vídeo, né? Como que tá a blusa, mas eu vou fazer um vídeo de novo. Fica aí assistindo, gente, pra poder me gerar engajamento. Que, né? Ajuda a amiga aqui. E assim, eu vou colocar também uma etiqueta, tá? Normalmente, eu coloco... Gosto de uma etiqueta douradinha, né? Mas aqui, eu não sei se eu vou colocar dourado, não. Vou mostrar aqui um modelo de etiqueta pra você. Caso você seja a primeira vez que você esteja chegando aqui no canal. Normalmente, eu mostro aqui, ó. Tem assim, caramelo. Tem douradinha, ó. Essas etiquetas são do Apê Mundo Lays. Você pode fazer... Essas daqui são a três por um. Vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor. Tem em acrílico também, ó. Essa daqui é bem pequenininha, bronze. Eu tenho umas em acrílico pequenininhas. Porque eu gosto, às vezes, de colocar em biquínis ou em laços, né? Então, já tem passadores, ó, que eu tenho aqui. Então, Apê Mundo Layser. Vou deixar aqui o telefone pra você quiser entrar em contato e fizer uma etiquetinha pra você. Essa caramelo aqui é muito bonita. Posso pensar nela. Ou, de repente, eu vou colocar essa dourada do lado de dentro sem aparecer muito. Não sei. Vou pensar aqui ainda como que eu vou fazer. Ou se eu for fazer o vestido, talvez eu coloque no vestido, né? Então, vou também colocar aqui o arroba deles do Instagram. Pra você que quiser adquirir aí a sua etiqueta. Ok? No mais, meus amores, essa daqui foi a blusinha. Espero que vocês tenham gostado. Muito simples e muito rápida de fazer. E até a próxima invenção de moda. Beijo grande pra vocês! Peace! E aí Legenda Adriana Zanotto